Música Olá, está no ar o programa Segunda Musical, a música bem perto de você, aqui na TV Assembleia. Hoje vamos receber a camerata de violões da Universidade Federal de São João del Rey e o pianista Neander Cândido. Vamos saber mais sobre os nossos artistas? O pianista Neander Cândido nasceu em Divinópolis e iniciou os estudos musicais no Estúdio Instrumentales em 1999. Ele concluiu o bacharelado em piano pela Universidade do Estado de Minas Gerais e atualmente faz parte do corpo docente da Escola Núcleo Vila Lobos de Educação Musical, atuando nas áreas de piano e musicalização. Já a camerata de violões é formada pelos violonistas Adaílson Araújo, Felipe Marlon, Francisco Dominguete, Geraldo Leite, Jean Carlos Gomes da Costa e Tamires Rampinelli. A camerata surgiu em 2014 como parte das ações do Programa de Extensão Música Viva, uma iniciativa do professor Vladimir Agostini. Todos os integrantes do grupo são alunos do Departamento de Música da Universidade de São João del Rey. Música 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 A camerata de violões interpreta obras de Léo Brauer, compositor, violonista e regente, nascido em Havana, Cuba, em 1939. Brauer começou a tocar violão aos 13 anos, atraído pelo flamenco e por influência do pai dele, que era médico e violonista amador. É considerado um dos grandes compositores da segunda metade do século XX para violão clássico. Escreveu também, escreveu também obras para todos os tipos de instrumentos de diversas formações, além de trilhas sonoras para o cinema. Música 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 Hoje ficamos por aqui. Participe das gravações do programa toda segunda-feira às oito da noite no Teatro da Assembleia. Música 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 Teve-a! na semana que vem. Até lá!